Lange Rie de Street Fighter, K-6 dano-ma de mercenário tagarela, punições mais duras em Overwatch, tudo isso e muito mais agora no Central Point. Vocês se lembram que Sonic Forces tinha uma data de lançamento somente para o Japão? Pois então, a SEGA acabou de anunciar que a nova aventura do Ouriço Azul chega no Ocidente em 7 de novembro, porém essa não foi a única novidade sobre o game. A versão física também terá algumas coisinhas adicionais para aqueles que fizerem a pré-compra, como itens baseados em Jet Set Radio, Persona 5, Puyo Puyo, Super Monkey Ball e Knights, além de uma skin para o controle da plataforma escolhida. É possível que os itens também acompanhem a pré-venda digital, mas não há nenhuma confirmação quanto a isso. Sonic Forces lança em 7 de novembro para o Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Sabe aquele console incrível da Nintendo, o SNES Classic, que esgotou em 40 minutos nos Estados Unidos em sua pré-venda? Meu jovem padawan, eu recomendo que você fique extremamente atento e já comece a guardar o seu dinheiro no cofrinho, pois esse console será oficialmente vendido por essas bandas brasileiras. O videogame será distribuído pela JV Let, da Game in Brazil, empresa responsável também pela Game Informer. Até o momento que este roteiro foi feito, não havia data de lançamento ou valores divulgados, mas já recomendo desde já começar a guardar um din-din, pois conseguir um desses não vai ser uma tarefa fácil. Street Fighter já está virando um tiozão no auge de seus 30 anos de franquia e quem comemora, obviamente, são os fãs. Para celebrar este aniversário, a Capcom deu uma rebominada no tempo e vai reviver seu grande clássico de uma forma que fará todo o gamer das antigas tremer na base. Será lançado um cartucho para o Super Nintendo do Street Fighter 2, feito em parceria com a AM8 Beats. E além de ser aquele item de colecionador maravilhoso, o cartucho funciona em qualquer SNES com o sistema MTSC. O produto vem em uma caixa que simula o original, com reprodução do manual e tudo mais. Ah, e vai ter duas versões de cores do cartucho, uma vermelha e uma translúcida que brilha no escuro. Essa belezinha já está em pré-venda por 100 Trumps, o que seria cerca de 320 Temers, sem contar as taxas maravilhosamente absurdas que teremos por aqui. Se você gosta de uma facadinha nas costas, é melhor correr, pois são apenas 5.500 unidades que serão produzidas e serão lançadas em novembro. E se você acha que a comemoração com o Street Fighter acabou, pode apostar que não. Esta fará garotas gamers e talvez até garotos com gostos mais excêntricos pirarem. Além do cartucho incrível e nostálgico, o gamer também irá ganhar uma linha de lingerie. Os itens serão lançados pela loja japonesa Super Groupies e terá inspirações nos trajes de Kemi e Chamli. Como nada são flores, o conjunto da lutadora chinesa são 8.800 ienes, que são cerca de 253 reais. E da lutadora inglesa são 7.800 ienes, cerca de 224 reais. E isso sem os fretes inclusos. Alguém aí sentiu um gostinho de sal? A Bethesda revelou um trailer novinho com mais gameplay de The Evil Within 2, mostrando um pouco mais do segundo capítulo do game. E no vídeo, podemos ver o protagonista passando por locais pra lá de bonitos, escurinhos e bem aconchegantes. É recebido por uma criatura linda, com o dobro de seu tamanho, com uma serra circular, pronta pra te dividir em centenas de partes. Além de uma perseguição gostosa ao som de uma risadinha sinistra da broaca do bicho da serra. Parece bem agradável, não é? The Evil Within 2 lança na sexta-feira, 13 de outubro de 2017, pro Xbox One, Playstation 4 e PC. Outubro cada dia mais perto, e a Warner Brothers Games, junto com a Monolith Productions, revelaram um novo trailer, agora com aquelas criaturas lindas, que são os Orcs, em Terra-média Sombras da Guerra. Que com essa nova versão de Sistema Nemesis, cada um deles terá uma história e uma motivação própria para seguir Antalien, ou claro, matá-lo. Será uma experiência mais pessoal para o player, em razão de que ninguém deixou o mesmo Orc para trás, tornando uma aventura singular para quem joga. Terra-média Sombras da Guerra, lança em 10 de outubro pro Xbox One, PC e Playstation 4. A Sony Santa Mônica, revelou quatro novas artes conceituais do jogo, que está para ser lançado de God of War. Rafael Gorsetti, brasileiro e também diretor de arte do game, foi o principal responsável pela repaginada do espartano, e obviamente, teve grandes influências nessas artes maravilhosas. Dá uma conferida porque, mesmo que você não seja fã do careca, ainda é uma arte tanto pra se apreciar. God of War, lança em 2018 pro Playstation 4. Jordan Vogt-Roberts, o cineasta que está sendo responsável pela adaptação de Metal Gear no cinema, comentou que ele e sua equipe estão reescrevendo o roteiro para ter um ar mais semelhante à criação de Hideo Kojima dentro dos games. Segundo o cineasta, ele teve de pedir para que parasse em tudo, pois achava que o filme não estava encaminhando para uma direção que honrasse o material original. Afirmou que irá fazer a versão mais verdadeira e mais Kojima de Metal Gear, mesmo que isso signifique ganhar menos dinheiro. Interessante, pois se de fato sair uma versão que honre os jogos, é sucesso na certa. O filme de Metal Gear não tem previsão de lançamento, mas podemos respirar tranquilos, pois quem está no comando do projeto almeja entregar a melhor adaptação possível, além de ser um grande fã da franquia também. A Band e a Activision acabaram de lançar um novo trailer de Destiny 2 em estilo live-action, muito belo e repleto de cenas épicas, efeitos incríveis e uma trilha contagiante. Porém, se você esperava algo dramático e heróico, pode esquecer. Abraçando a zoeira com um ar muito divertido, Kate Six faz um discurso digno de sair da boca do mercenário tagarela da Marvel, falando sobre café, tacos, armas pesadas e filhotinhos. Só faltou ele soltar umas chimichangas. Além do robôzinho bocudo, a Sony divulgou uma nova gameplay mostrando o European Dead Zone, um dos novos locais a serem desbravados nesta nova aventura. Quem aí está ansioso para resgatar o viajante, hein? Destiny 2 lança em 6 de setembro para o PlayStation 4 e Xbox One, e no dia 24 de outubro para o PC. Devido às críticas de players que vinham considerando o sistema de denúncias bem eficaz, a Blizzard confirmou que vai manter sua posição mais dura mediante punições contra comportamentos tóxicos. A empresa pretende prolongar o tempo de suspensão de pessoas que forem mal comportadas. O diretor do game, Jeff Kaplan, comentou que não vai mais apenas silenciar os players tóxicos, irá partir diretamente para suspensões e banimentos. A companhia que vem tentando um sistema de notificações via e-mail deixará de ser tão tolerante com quem exibir comportamentos ruins, o que quer dizer que, após um número de advertências, a pessoa avisada será banida permanentemente do game. A ideia é encorajar um bom comportamento e recompensar os jogadores por isso. Para mostrar o comportamento com a comunidade, Kaplan até respondeu diretamente a algumas reclamações de players que sentiram terem sido banidos injustamente. Um dos casos, o diretor até revelou que o tal usuário havia sido alvo de 2.247 reclamações por seu comportamento. Um banimento completamente injusto, não é mesmo? Seja lá como for, melhor você se comportar nas partidas de Overwatch, o titio Kaplan pode te banir permanentemente. Pessoal, essas foram as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar a Central, beleza? Estamos em diversas redes sociais, como Facebook, Twitter, Instagram e Discord. Clique no nosso sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload da Central, beleza? Na hora que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri